Do Bom, de Garanhão, do Acaruaru Tem forró do Bom, do Bom, do Bom De Garanhão, do Acaruaru A Rádio Difusora de Garanhão Tem o programa de Compadre Solon A Rádio Difusora de Caruaru E Vambulhões é quem comanda o som Mas tem forró do Bom, do Bom, do Bom